Eu queria só dizer esta merda, e eu disse isto aos DIT antes de vir para cá. Se durante o espetáculo de hoje... Alguém tosse... VIVA! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand Up Caminia. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar... Mano, nós estamos perto da Amadora. Quando me disseram... Puta, há coranda vives na Amadora. Fiquei tipo... Andar. Vamos fazer lá a porta. Já, pô, estamos perto da Contento-se agora. Agora está toda a gente a pensar... Não, eu fui buscar de propósito para nós. Não, grande homem. Foda-se, mano. A mim quando disseram assim... Eu não quis acreditar. Juve, quando comecei a ver as notícias... Eu fiquei tipo... Não, é impossível. Ah, não sei o que, uma escola fechou na Amadora por coronavírus. Eu mentira, boi. Há escolas na Amadora. Fiquei confuso. Mas depois eu comecei a pensar... Foi, peraí... Coronavírus na Amadora. Desde quando é que a malta da Amadora consegue viajar para trazer o que é que seja, mano? Depois eu comecei a odiar a Ryanair por fazer voos a 40 paus, está a saber? O vírus veio inteligentemente para a Amadora. Eu não veio para Cascais. Porquê? Porque é um vírus que passa pelo ar. E eles sabem que um gajo espirra e essa merda passa. Então é mais fácil vir para aqui. Porquê? Como é que espirra a malta de Cascais? É aquele do... Porque é malta com dinheiro, não gosta de dar aos pobres, então guarda para assim. A malta da Amadora não, mano. A malta da Amadora nasceu para partilhar, mano. Primeiro começa a fazer aquela cena... É quase um anúncio que vai espirrar, que é aquele... E depois, quando me desiste de não chegar, se a pessoa que está ao lado não nota, o gajo avisa e faz... Depois manda aquele... Porque ganha balanço. Porque espirrar daqui não dá. Se não cai para baixo, não é? Então o gajo... E vai em ar com aquela merda. E é um coronavírus diferente. Porque é um coronavírus que é mandado assim, então muda no ar. Porque há vários coronavírus. E eu estou a pensar como é que é o novo. Porque é diferente. Normalmente o coronavírus que é um vírus... Imagina. Isto é o teu sistema imunitário. E o vírus começa-se a aproximar do sistema e está tipo... E vai se infiltrando... Assim. Devagarinho. Tu nem o vês a chegar. O coronavírus da armadura é logo diferente. O sistema imunitário está ali. Não vê nada. Silêncio. E do nada começa a ouvir lá atrás. Tum. 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 o vírus normal que vem, o gajo começa... Oi! Estão! Sai daqui, caraca! De repente vem o coronavírus da armadura, o gajo levanta a mão... Estão! E o coronavírus... Oh! Racismo, boy! A cena principal é... A forma como, de repente, está toda a gente boa e alarmada... Quem é que está preocupado com o coronavírus? Por palmas! Está-se toda a gente a cagar! A malta está tipo... Não! Eu! Foda-se! Bi-boi-acti-mejo quando era pequeno! Tenho aquela bolha à minha volta! Foda-se! Os gajos veem de olhar como é o calceio imunitaço no focinho! Ninguém sabe o que é esta merda! Mas toda a gente tipo... É o calceio imunitaço! Toda a gente sabe... Muito bom, é! Muito bom o quê, mano? Tu passaste lá à porta, caralho! É tipo... Há poucos sítios onde tu não tens de ir para onde é que tu vais! Onde há merda, mano! E é que depois eu fico chateado é por causa disto que é! Onde é que há coronavírus? Os primeiros casos! Póvoa do Varzim! Vem para Lisboa, vai para onde? Amadora! Mano! Epá! Eu sugiro que, já que tu foste lá... Que leves o vírus para outros sítios! Tipo, Figueira da Foz! Porque, se não pensem... O coronavírus da Amadora vai passar uma péssima imagem aos outros coronavírus! Está o coronavírus de Itália... Ai, não! Eu fui para Milão! Do caralho! E o outro... Ai, eu fui para França! Também! Dá-lhe! Croissant! Faleceu! E, de repente, o coronavírus de Portugal... Até tu foste para onde? Amadora! Ah, coitado! Até para vírus isso é uma merda! Pois é, malta! Este beat continuou ao vivo! Aqui vou só deixar esta pequena parte para vocês terem noção daquilo que vocês podem esperar de um espetáculo meu! Por isso, se vocês me quiserem ver ao vivo! Já sabem! Subscrevam o canal! Sigam-me no Instagram! Lá vocês vão poder saber onde é que eu vou andar a atuar! E podem ver sempre por causa destes de alguns espetáculos que eu vou fazendo um pouco por todo o país! Por isso vá! Má logo! Má logo!